Vem estudar a tabela comigo assim, se você decorar ou eu dar 10, 7 10, 10 no vestibular eu vou tirar, quero ver só se eu reprovar Minha mãe vai querer me quebrar e me matar Bio, bio, em biologia vamos arrasar, disso tenho certeza pode par Os fios agora vamos te falar e te mostrar E os ateomintes tem corpos achatados, são SBI e também são tribláticos E tem trema toda, cestoda e turbelária, esquitossomo e também planária Vem estudar a tabela comigo assim, se você decorar ou eu dar 10, 7 Vem, vem os anelídeos agora a aprender, esse filo é muito forte pode crer Esse é um verme que é TPC e SB Vem, vem seus exemplos agora vou falar, tem palolo e também a minhoca Suas classes são o Ligoqueta e a Poliqueta O Equinodermos são animais marinhos E eles são todos cheios de espinhos Sua simetria é toda radial São selomados e também triblásticos Vem estudar a tabela comigo assim, se você decorar ou eu dar 10, 7 Uh, 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 uh